Sim, foda-se, não tem problema, não tem problema você aparecer. Deixa essa aqui legal, essa música legal que tava tocando ali pra mim. Ah, então, eu ia deixar em loop. Ô, Gu, eu preciso do... Mano, vai precisar de alguém pra segurar essa porra aqui, aqui. Abre meu fone, pega o que você precisar. Não, mano, é só pegar alguma coisa pra apoiar, abre. Já fica com você, graças a Deus, tô te entregando. Pelo menos não fez isso, ficou na carteira do nosso mais de dois meses. Paralho. Lembra que a gente tá ligado com eles? Ô, Bison, você tem um apoiador de livro, alguma porra assim, pra segurar isso aqui? Abra o celular, abra o celular e vê se tá tocando lá. Cadê o link? Posso usar seu fone? Tá na conta do... Mandei no live, mandei no live, mandei no live, mandei no grupo da live. Tá, manda o link no grupo da gestão, pede pra gestão testar pra mandar no grupo dos bichos também. Pede se tá dando problema nisso, né? É que aqui tá fechado também. Gente, não precisa. Greg, vem fazer isso aqui, vem segurar aqui. Vem segurar isso aqui, eu vou... Tá, eu vou upar esse link. Ô, Gu. Dá aí, dá aí. Ô, Gu. Pera aí. Deixa eu ver o jogo, gente. Deixa eu ver isso pra aí. É, deixa eu ver. Mano, tá... tá pegando som, velho. Pera aí. Ah, eles já estão ouvindo a gente, tá? É, eu sei, tu entendi. Fala, Xuxu. Tchau. 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 Mas tá dando pra ouvir a música no microfone Apareceu Som A gente desliga 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 No matter how long it takes, no matter how far away I will always get to you, no matter how long it takes Just know that I'll find a way Cause I've got a calmness heart I'll find a way 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 You feel that 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 You feel that